Uma família de Aracatuba viveu momentos de terror nas mãos de três assaltantes. Isso aconteceu na madrugada de ontem. A Jéssica Tábuas tem todas as informações ao vivo sobre esse caso. Jéssica, bom dia. Segundo a polícia, os bandidos sabiam o que estavam procurando na casa dessa família, né? Estiam o alvo certo. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia a todos. Os bandidos, exatamente. Os bandidos sabiam o que queriam. Eles estavam atrás das armas aí do morador, né? Do pai dessa família. Tanto que esses três homens encapuzados chegaram, então, nessa residência que fica na Zona Leste de Aracatuba. Eles estavam armados e aí eles já chegaram rendendo a família toda durante a madrugada. E assim que eles chegaram no local, já viram a filha do casal, uma adolescente, uma jovem, né? De 18 anos. E o pai e a mãe, né? O casal ficaram aí amarrados e foram ameaçados durante toda a madrugada. Inclusive, esses bandidos, Sandro, chegaram a apontar a arma na cabeça da filha do casal, ameaçando que iriam matar ela justamente se o pai da família não entregasse todo o armamento. Os bandidos, Sandro, conseguiram roubar uma carabina calibre .22 e uma pistola calibre .45 que estavam escondidos dentro do quarto desse homem, do pai da família. E esse homem, ele possui registro como caque, que é colecionador, atirador e também caçador. E por isso que ele tinha essas armas em casa. Além dessas armas, os bandidos também conseguiram levar dinheiro, celulares, que foram inconseguidos, né? Localizados horas depois. Bom, realmente foi uma madrugada aí de muito terror. De acordo com o homem, os criminosos realmente tinham, né? Essa informação privilegiada, porque já chegaram ali no local sabendo o que estavam fazendo. E a polícia abriu um inquérito para investigar esse caso. É, tem que saber como essa informação chegou até eles, né? Os bandidos não têm bola de cristal, né? Se eles foram aí numa casa em que o morador é caque, é colecionador. E aí tinha um monte de arma, porque você sabe que essas armas, na mão da bandidagem, valem muito. Valem até mais do que para os colecionadores, né? Então, era o alvo realmente. Tem que saber como é que essa informação chegou até eles.